Eu calcei as minhas botas, coloquei o meu chapéu, vou pra festa de peão, vou buscar o meu troféu, cerveja ou champanhe, bebo sem cair do salto, mas se pisa no meu calo, tá tudo mesmo e falo alto. Quer dizer que o luxo é viver, né? O luxo é viver. O luxo é viver. Ser feliz. É isso aí. Fazer o que a gente gosta. Fazer o que a gente gosta. É isso que a gente acredita aqui no Mundo Melhor, o luxo é viver. Isso é que é legal. Você ter essa consciência de que, independentemente da sua profissão, da sua ação, da sua atuação, você pode melhorar o mundo melhorando as pessoas. Se você quiser vir aqui participar com a gente no programa Mundo Melhor, você manda aí um e-mail pra gente, mundomelhor, arroba gabrielchalita.com.br. Se quiser trazer um grupo de pessoas pra vir aqui, hoje, por exemplo, a gente tá recebendo a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Mauá. Sejam bem-vindos. Muito bom. Então, se você quiser vir pro programa, é só mandar um e-mail pra gente ou sugerir temas, né? Esse é um dos temas que muita gente pediu pra que a gente falasse, que é o tema da obesidade. E eu queria dar uma sugestão de filme que agora foi lançado em DVD, filme muito bacana, do ano passado, que chama E Agora, Aonde Vamos? É um filme árabe que mostra uma aldeia árabe e lá uma guerra, né? Entre cristãos e muçulmanos. E aquelas mulheres cansadas de verem os seus maridos e filhos mortos, elas resolveram se unir. E começam a fazer. O filme é lindo e fala muito sobre essa consciência de que a gente precisa ter, que o radicalismo não leva a lugar nenhum, né? A gente precisa lutar por um mundo de paz, pra que o mundo seja cada vez melhor. E a gente tá recebendo aqui, um dia eu vou convidá-lo pra que ele venha falar. Hoje eu quero só agradecer a presença do William Sanches, obrigado aqui. Olha aqui, William. Cinco letras que mudaram o mundo. Quais serão as cinco letras que mudaram o mundo, hein, Gabriel? Quais serão? Não conta, hein? Não conta. Difícil de saber, né? Difícil de saber. Pois é. Esse é o terceiro livro, não? É o quinto. O quinto livro. O quinto livro, né? O primeiro foi o... Pedagogia do Compromisso. Dedicado aos Educadores, Mais Respeito, que trata sobre violência, que tem o prefácio do Gabriel Chalita, né? O livro Vencer, Flores de Luz e Cinco Letras que Mudaram o Mundo. Parabéns. É isso aí. Cada um na sua área, mudando o mundo. Exatamente. Mundo melhor. Como é que é a história da... O que faz bem de semente mesmo da... Chia. Chia. Ela tem fonte de proteína, carboidrato, tem vitaminas e minerais e ela é rica em ômega 3. Então, ela é bastante interessante por conta disso, né? Como é que a gente come? Come no quê? Você pode diluir num suco, você pode colocar num suco, pode colocar em cima de um... De alimento no seu prato. Ela pode ir no forno também, em receitas, não pode? Pode. Você pode fazer pão, bolo... Parece com a linhaça? É parecido com a linhaça? Ela é mais pequenininha, ela é redondinha, né? E ela é interessante porque se você deixar a linhaça de molho em água, um pouquinho só, 15 minutos, ela solta uma fibra. E é bastante interessante para quem quer emagrecer, melhorar, aumentar a saciedade. Você toma antes, né? 30 minutos antes do almoço. Doutora Cíntia, ele tinha perguntado uma coisa para a gente, por que uma pessoa para de trabalhar e engorda um pouquinho? O senhor até é enxuto, né? Não é engordoso, um pouquinho só, né? Ele não tem nada. E o pessoal da produção estava perguntando a diferença de diet e de light. É, só que respondendo para o senhor, o senhor está super elegante, não precisa mudar nada, viu? Provavelmente, provavelmente o senhor está comendo melhor agora. Olha lá, ela está dizendo que eles são magos porque todos eles dançam. Olha aí! Todo mundo dança. Quarto e sábado tem baile lá em Mauá. Aí, ó. Dançarino. O diet é quando você tira um determinado nutriente da composição do alimento. Então, por exemplo, quando você fala um chocolate diet, quer dizer que ele não tem açúcar. O que não quer dizer que ele não tem caloria, tá? Porque ele tem bastante gordura e é um alimento calórico. Então, o alimento, por exemplo, diet é um alimento recomendado para o diabético consumir porque você tem menos, você não tem o açúcar. O light é quando você reduz em 25% de um determinado nutriente. Então, por exemplo, um iogurte light, quer dizer que ele tem 25% menos gordura e isso faz com que ele tenha menos caloria. Nem todo alimento light é para ser liberado para um paciente que é diabético e nem todo alimento diet quer dizer que tem menos caloria. Então, é importante que as pessoas saibam dessas diferenças para poder identificar no rótulo qual que é o alimento mais adequado para ela. E tomar cuidado porque achar que a light pode comer à vontade, né? Light não engorda, pode comer à vontade. Na verdade, é uma redução só. Reduz 25%, você tem uma redução calórica, mas não é... Deixa eu perguntar para a filha aqui da... Como é que... Filha da Isabel, como é que você chama? Gabriela. Gabriela. Gabriela, você que foi vendo a transformação da sua mãe, ela com um maior problema de obesidade, ela ficava mais infeliz, mas como é que é o humor dela na... Sim, ela se sentia para baixo, né? Até, por exemplo, a gente fez uma viagem de avião e teve um episódio que ela precisou pedir para a aeromoça um extensor do cinto porque aquele que ela estava usando não fechava. E agora, hoje em dia, nossa, é outra mulher, né? O humor está completamente diferente. Bonita, com cara boa, sorridente, né? É, uma coisa importante falar aqui, até quando a Janete estava falando, a gente estava brincando, dando risada de cenas de obesidade, nós estamos brincando, enfim, com toda a seriedade, agora, isso é muito grave até, né? Um dos bullying mais complexos na escola é de obesidade. É a criança que ela sofre um tipo de preconceito porque ela tem obesidade, né? Um tipo de brincadeira, entre aspas, isso não é uma brincadeira, é uma crueldade, os apelidos que são colocados, né? Você chegou a sentir isso na escola, assim, você lembra de... Ah, sempre, sempre. Em casa, assim, com os primos, com o irmão mais velho, aí, e na escola também você fica assim, ah, a rolha de poço, a gorda. E aí, aquilo que ela estava até falando, assim, você se torna realmente ponto de referência. Ah, sabe aquela menina bonitinha, não sei o quê? Aquela que anda com a gordinha, aquela gordinha, não sei o quê, é sempre assim, né? Aí, o mito de que a gordinha é sempre uma boa amiga, né? Sempre, sempre. Sempre a mais animada, né? A mais bacana, é sempre assim. E quando você vai comprar roupa, comigo passava assim, entra na loja, aí a pessoa fala, ah, eu queria ver uma calça. Aí você falava o número 48 e tal, aí a vendedora olhava, pra você? Não, pra quem é a calça, né? Aí, não, pra mim. Tipo, pra você não vai dar, mas é o meu número, 48. Ai, não vai dar, não. Tipo, nem deixa você experimentar nada. Então, eu tenho amigas que operaram também e já nem iam no shopping comprar roupa. Porque, assim, ah, eu tenho vergonha de pedir, né? Porque já era excluída, sim. Janete? Tem uma irmã que sofreu de obesidade desde pequenininha, né? Ou seja, tem história na família. E tem o mundo que a gente tá vendo também, que eu chamo que é o G de Gisele, né? G de Giselização. Não é G de grande. Então, você entra numa loja, o G é P, né? Então, você pede um G, o G vem do tamanho P. Então, é o G de Gisele, né? Então, eu falo, a gente tem que ter um G de grande. Eu, por exemplo, continuo com o meu 1,80 visto, camisa 46, 48, 50 até, né? Então, a gente tem que também lutar pelos direitos das pessoas grandes, que não necessariamente são gordas, né? E vou mostrar de novo o livro da Janete aí. Vale a pena comprar para conhecer essa história legal. E eu acho muito legal, né? Vocês todas se colocarem assim, olha, operamos, emagrecemos, nós éramos assim, a foto era assim. Porque isso ajuda as pessoas. Quem está em casa, de repente, agora, né? Ouvindo isso e comendo, e eu falo, eu não tenho mais jeito, né? Eu nasci para ser gorda, eu nasci para ser gorda. A pessoa acorda e fala assim, olha, tem jeito, né? Pode ser que seja uma cirurgia, pode ser que seja uma diada. A vida pós-obesidade, né? É. Para parar e falar, opa. E existe essa vida pós-obesidade, né? Com certeza. E hoje, é possível fazer essa cirurgia pelo SUS, né? Quando há o caso mesmo da obesidade mórbida. Sim, na cidade de São Paulo, são quatro ou cinco centros de referência. O SUS tem aumentado, vamos dizer assim, a oferta de leitos dedicados para a realização de cirurgia bariátrica. Infelizmente, ainda o número está muito aquém da necessidade. Porque, justamente, a população hoje, onde você encontra a maior incidência de obesidade grave, é justamente a população atendida pelo SUS. Quero agradecer a presença de vocês aqui, muito obrigado. Vamos um dia dançar lá em Mauá, para ver se... A gente dança bem aqui, né? Obrigado pelo prazer de nos receber na sua casa, muito bom estar com você. Na semana que vem, a gente vai fazer um programa especial sobre voluntariado. Olha que tema importante. Você faz algum trabalho voluntário, você ajuda alguém. Ajudar as pessoas emagrece também, né? Se você sai, vai, ajuda. Aliás, a felicidade faz isso, né? Quando você é capaz de fazer o bem para o outro, você acaba recebendo mais até do que você dá. Obrigado pelo seu carinho. E a gente termina com essa cantora. Muito obrigada pela oportunidade aqui. Adorei estar aqui no seu programa. Já te assisti. E a minha avó, super fã, cresciva. Ai, o Chalita, o Chalita, o Chalita. Tá vendo? Você tem um site para deixar para show, um contato? www.ailin.com.br Eu preciso soletrar o meu nome, porque não é fácil. É A-E-I-L-E-E-N. Então, aailin.com.br, Twitter, barra Ailin Oficial, Instagram Ailin, tudo aí. Tudo aí. Tudo aí. Vamos lá. Eu não vou ligar, não deixo o mundo achar ruim. O amor é meu e quem manda em mim. Eu sou eu. Eu não vou ligar, encarar minha razão. Se é amor ou se é paixão. Só o tempo vai dizer, se você nasceu pra mim. Me diz, o que é que você veio fazer na minha vida? Me diz, eu tava quieta no meu quarto sem ninguém. Eu já tinha esquecido que a sofrer, já estava me habituando a viver sem ninguém.